Olá pessoal, bom dia! Então, hoje eu vou fazer um bolo de banana saudável, tá? Eu tô usando aqui, é... 7 bananas prata, é... não é tão pequena, mais ou menos grande, tá? Mas eu tô usando 7 porque eu não tenho 8, mas se você tiver 8 bananas, você coloca 8 bananas pra fazer uma conta certa, tá bom? Se você não tiver, pode usar as 7 mesmo, tá bom? Vou usar também 2 xícaras de aveia em flocos finos, mas você pode usar a aveia que você quiser. E também 3 ovos, 1 colher de fermento royal, colher de sopa, gotas de baunilha, né? A gosto, canela em pó a gosto. E vou usar 100 gramas de coco ralado, é isso aí. 100 gramas de coco ralado em flocos, mas você pode usar o coco fresco, o coco que você quiser. Eu aqui também tenho 2 sobrinhas de passa branca com nozes, com a sobrinha de nozes. Vou jogar junto também, tá? Se você tiver mais, pode colocar 1 xícara de passas, tá bom? Então eu vou começar amassando essas bananas com o garfo. Não precisa ser muito bem amassado não, pode amassar grosseiramente, tá bom? Se você preferir assim. Eu amassei bem grosseiramente, tá quase com uns pedaços. Mas se você quiser mais amassadinho, você amassa bem mais amassadinho. Desculpa, gente, eu vou usar porque tá entrando aí. Você pode amassar mais amassado se você quiser, tá? Aí eu vou então com a farinha, com a veia, né? Porque ele é muito fácil de fazer. Rapidinho você faz esse bolo, né? Bem prático. Aí você vai juntando tudo. Ó, coloquei o coco. Então, gente, agora eu vou com os ovos inteiros. Os três. Vou colocar também, deu aqui, ó. Menos de meia xícara, né? As passas com as nozes. Sobrou do Natal. E a essência de valnilha a gosto, tá? Mais ou menos aí uma colherzinha de café. E canela e pó também a gosto. Aí, coloquei um pouco. Agora eu vou misturar. Então, gente, eu misturei. E agora vou com uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Aí eu misturo. Dou uma misturada. Acabei de misturar. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e a própria aveia, tá? Mas se você tiver óleo de coco, você pode untar com óleo de coco, com azeite, tá? Como você preferir aí. Aí eu vou, então, colocar na forma, tá? Para a gente assar. Aí deixa eu terminar aqui colocando. Bem, acabei de arrumar na forma. Agora eu levo para assar no forno a 180, tá? Já pré-aquecido. Assim que terminar, estiver assado, eu retorno. Então, gente, o bolo acabou de assar, tá? Ele fica super soltinho aqui dos lados, ó, das laterais. Não gruda, tá? Agora eu vou colocar aqui num prato. Olha só, ficou um bolo bem grande. Dá para a família toda. Mas vocês viram que eu não coloquei nem açúcar e nem manteiga. Nenhum óleo, né? Bom, se você quiser colocar um pouquinho... Esse abrigo está soltinho, ó. É, não grudou. Bastou virar o prato. Vai virar a forma que ele ficou... Que ele ficou... Que ele caiu. E ele tá quentão. Tá bem quente. Olha só. Deixa eu pegar com a mão mesmo, gente. Olha só. Ficou bem macio. Tá quente. Tá difícil. Vou cortar um pedacinho. Vou experimentar. Tá meio difícil, gente. Ai, ai, gente, pessoal. Ficou difícil agora. Vou tentar aqui. Então. A pessoa pode estranhar. Ficou que ela não tem açúcar. Ela fala que não pode, tá fazendo dieta. Ele fica um docinho longe. Eu gosto, sabe, gente? Eu gosto. Um doce, assim, pouco açúcar. Eu comeria bem, tá? Então, espero que você goste aí. Se você gostar daquela curtidinha. Eu acho que vale a pena. Não pra gente que gosta do bolo bem doce. Se gostar de doce, muito doce, esse não fica. Ele vai ficar com um gostinho, assim, da fruta mesmo. Da banana. Aquele docinho bem suave mesmo, tá bom? Então, é bom que é nutritivo, né? Então, se você gostou. Dá pra ficar curtidinha. Desculpa, pessoal. Porque eu tô até a muita vontade aqui. Ficou falando que a boca é cheia. Quem não é inscrito, se inscrevam. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando aí. Estão se inscrevendo. Um beijo carinhoso para todos. E um beijo carinhoso para quem tá entrando, tá bom? Então, enfim, beijo pra todos. E até a próxima.